Você não sai da cabeça dessa pessoa e ela não consegue te superar. Ele ou ela não consegue te superar. Vem com a gente, respira fundo, faça a sua escolha porque nós teremos duas opções de leitura e você está no Clarividência online. Inclusive teremos o nosso Oráculo das Letras trazendo a letra inicial dessa pessoa na qual você não sai da cabeça dele ou dela. Pois é, não consegue te superar. Primeira leitura será com Cigana do Leque e segunda leitura será com a Cigana do Ouro. Nesse momento, respire fundo. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo para que você possa escolher com mais tranquilidade. Porque nós vamos iniciar com vocês que se conectaram com a Cigana do Ouro. Vou deixar, ou perdão, com a Cigana do Leque. Vou deixar a Cigana do Ouro aqui ao lado que será nossa segunda leitura e vamos juntos? Respira fundo, se concentra desde já. Agradeço o seu like e a sua inscrição aqui em nosso canal. Você, meu amigo e minha amiga, não sai da cabeça dessa pessoa. Vem saber com a gente quem é agora. Respira fundo, se concentra. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Você não sai da cabeça dessa pessoa. E sabe quem é essa pessoa? A pessoa que você já cortou dos teus caminhos. De alguma forma, de santo essa pessoa não foi. Mas mesmo você cortando essa pessoa da tua vida, essa pessoa não parou de buscar informações sobre você. Eu vejo a raposa alerta, a raposa de olho, tá bom? E vejo se, ah, mas bloqueei, excluí. A pessoa tem como. O interessado sempre dá um jeito. Não há montanha no mundo que pare a pessoa que está determinada. E essa pessoa quer saber sobre você. Procura. Ó, a montanha. Só falar da montanha que é lá aí, ó. Não adianta, meu amigo e minha amiga. E essa pessoa quer recuperar ou restituir aqui essa relação com você. Não supera mesmo. Eu vejo que algumas pessoas bloquearam até pela insistência dessa pessoa. Outras ainda não chegaram a bloquear, mas você percebe que a pessoa está ali insistente, ó. Está insistente. Eu vejo que você já está até saturada dessa situação. Se essa pessoa quer reconquistar você, com toda certeza ela está fazendo do jeito errado. Porque eu não vejo você cedendo, pelo menos não dessa forma que essa pessoa está se comportando. Não dando o seu espaço. Muito pelo contrário. Eu vejo você pegando até repulsa, pegando ranço dessa pessoa. Essa pessoa acredita que você já está em um outro relacionamento. Primeiro que você não deve satisfação. Se você tiver ou não, você não deve satisfação a essa pessoa. Segundo, eu vejo você não querendo repetir os mesmos erros do passado. De um passado. E não só com relação a essa pessoa, mas com tudo na sua vida. De tudo que você aprendeu, de toda a sabedoria adquirida. Do que você errou, sabe que pode melhorar. Não com a mesma pessoa, mas com o novo. Agora, eu te digo mais. Essa pessoa está assim, mas não pense que ela também não está conversando com outras pessoas, não. Porque é essa dualidade aqui. Não vale um centavo, poderia dizer. Né? A sua repulsa não é em vão. Tem uma energia aqui também da sua intuição falando. Corre que é cilada. Então, continue correndo. Porque, na verdade, é que você não perde. Você se livra. Decreta aqui nos comentários, porque a palavra tem poder. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Joga para o universo. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. E eu creio no poder transformador de Deus em minha vida. Pede para que Deus transforme a vida dessa pessoa. Que siga em frente. Que te deixe em paz. Porque o que a gente busca realmente é a paz. Porque na paz, a gente encontra a felicidade, o amor. Tudo que vem de melhor e o que vem de Deus. Então, decreta. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. E eu creio no poder transformador de Deus em minha vida. Ah, não é alguém que eu me relacionei, não. Mas é uma pessoa... Aquela vizinha. É alguém aí do seu convívio pessoal. Sim. E que você não quer mais essa pessoa. E quanto mais ela força, mais ela demonstra estar forçando, mais você repulsa. Mais você não quer. Mais você pega ranço. Mais você fica agoniada. Mais você quer que essa pessoa pegue o beco. E você tem todo o direito de impor limites. Até bajulação essa pessoa já tentou. E você olha assim, você olha só. A que ponto chegamos. Né? A que ponto chegamos. Mas é aqui que mostra que por trás essa pessoa também já tá ali também seguindo o barco. É muito também da questão do... Eu quero ter a razão. Eu quero dar a última palavra. Entende? Tem uma questão aqui também de ego ferido. Mais que meu amigo e minha amiga. Manda morder o cotovelo. Porque você não pode fazer nada. Letra inicial dessa pessoa. Lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Vamos juntos com a gente. Meu amigo e minha amiga. Sabe? Eu vejo que você até não queria ter terminado. Ou terminado. Ou se afastado. Tido, né? Essa finalização dessa forma. Você queria que fosse como duas pessoas maduras que pudessem realmente se encontrar no lugar. E até falar oi, oi. Mas da forma como o outro lado tá conduzindo. Não tá dando nem pra isso. Letra inicial. Lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Escuta a tua intuição. Nós temos um C, W, M, U, G, L. Deixa eu dar essa aqui. Z. Isso aqui é uma de corte. Temos um D. Meus amigos e amigas, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco nesta primeira tiragem. Nós vamos agora com quem se conectou à energia da cigana do ouro. Porque você não sai da cabeça de alguém. Se alguém não consegue superar você. Vamos ver qual é a energia que virá aqui com a cigana do ouro. Então respira fundo. Se concentra. Desde já agradeço o seu like e a sua inscrição. Vem com a gente. Porque você não sai da cabeça dessa pessoa. Respira fundo. Agora é seu momento. Gratidão pelo seu like e a sua inscrição. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste. Assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Porque você não sai da cabeça dessa pessoa e essa pessoa... Vamos entender aqui. Sonha com você, tá? Essa pessoa sonha com você, pensa muito em você. A gente tem aqui uma energia de elevação. Eu vejo uma pessoa aqui muito evoluída espiritualmente, tá bom? Eu vejo que essa pessoa já passou por traumas na vida, tá? Muito interessante, muito interessante. Totalmente diferente da primeira energia. Eu vejo que você está num momento de muita boa sorte, êxito, de gerar inspiração. Você está num momento de luz própria em tua vida. E eu vejo você querendo curtir esse momento. Aproveitar ao máximo desse momento em que você sente que as coisas estão fluindo positivamente também pra você. E é como se você... Não é nem que você terminou com a pessoa, mas você não deixou essa pessoa na sua lista de prioridades. Que a sua prioridade nesse momento são outras questões. Entende? Mas não é que eu vejo que vocês tinham... Não é que, ah, você não é minha prioridade, por isso eu vou te colocar no lado. Não! Eu não vejo que havia um vínculo aqui entre vocês mais... Mais sério. Entende? Mas a pessoa percebeu e notou o seu afastamento, o seu esfriamento. E sim, esse esfriamento, esse afastamento fez essa pessoa pensar muito mais em você. Talvez se você quisesse chamar a atenção dessa pessoa, você não teria feito isso tão bem como essa atitude que você teve. Sem pensar, sem planejar, naturalmente. Entende? Se você quisesse muito essa pessoa e ficasse correndo atrás, provavelmente essa pessoa, ó... Não ia querer. E o simples fato de você ter agido naturalmente como as coisas são e ter dado prioridade ao seu querer, aos seus... Aos seus sonhos, à sua oportunidade, essa pessoa, opa... Ela é especial realmente pra mim. Ela tá fazendo falta pra mim. É que não foi forçado, entende? Não é algo forçado, não é algo planejado. Ah, eu vou dar um gelo nele pra... Não! Ou nela, não! Você simplesmente seguiu o caminho, o seu momento bom. E continua, e continue. Tá bom? Porque eu vejo que você vai alcançar um equilíbrio pleno entre a questão pessoal e a questão sentimental aqui. Tá? Você vai encontrar esse equilíbrio. Você tá se encaminhando pra isso. Então decreta aqui nos comentários, joga pro universo. Eu vou contribuir com a minha melhor versão ao mundo que eu vivo. Eu vou contribuir com a minha melhor versão ao mundo que eu vivo. Joga pro universo, a palavra tem poder. Joga. Eu vou contribuir com a minha melhor versão ao mundo que eu vivo. Eu vou contribuir com a minha melhor versão ao mundo que eu vivo. Não é nem a questão... É, não consegue superar sim, mas não é na questão pejorativa aqui. Entende? Tem muito do seu... Ah, eu vou fazer o que eu sinto que eu tenho que fazer. Pra mim, me priorizar. E naturalmente as coisas foram se conduzindo aí. Você jogou a isca, mas sem saber que podia pescar um peixe grande. Entendeu? A naturalidade é o grande segredo do triunfo na vida. Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Temos um P, K, B, A, R, S, Y, e eu vou te dar de corte, D. Meus amigos e amigas, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco. Em ambas as tiragens, ou apenas uma, tenho certeza, não foi em vão nem por acaso que vocês chegaram aqui conosco. Gratidão pelo seu like, pela sua inscrição. Se você sente que essa tiragem pode tocar ao coração de alguém que você conhece, pode compartilhar, fique à vontade. E a gente se vê já já numa nova tiragem, que é que a gente tem constante atualização e produção de conteúdo em nossa plataforma. Então a gente se vê já já entre vídeo curto e vídeo longo. Aqui o nosso compromisso é com vocês, sempre com muito amor, carinho e respeito. A gente se vê já já. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí